A Revolução Russa consiste em dois levantes populares, o primeiro ocorrido em fevereiro contra o governo do czar Nicolau II e o outro em outubro, liderado por Lênin e que colocou os bolcheviques no poder. Na Revolução de fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia e na Revolução de outubro implantaram um regime de governo baseado em ideias socialistas. Mas, como sempre, em história é preciso olhar para trás para entender o que se passou. Vamos lá? Na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase total. No campo, reinava uma forte tensão social devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. Basta lembrar que a Rússia foi o último país a abolir a servidão. A Rússia vivia o governo do czar Nicolau II, um regime absolutista, onde o imperador dirigiu o país, auxiliado apenas por ministros. Nesta época, a Rússia acelerou seu processo de industrialização aliada ao capital estrangeiro e os operários concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo, que era então a capital do país. O regime czarista reprimia a oposição e a Ucrânia, polícia política, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Apesar disso, as condições de vida pioraram, pois os salários eram baixos. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. A insatisfação ao governo crescia. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Operário Social Democrata Russo, mas seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. Este partido era crítico com a política do país. Defendia o socialismo, uma ideologia que tinha como objetivo o fim da propriedade privada e um governo formado por trabalhadores. Porém, Plekhanov e Lenin divergiam de como solucionariam os problemas da Rússia. Isto acabou por dividir o partido em duas correntes. Bolcheviks, que significa maioria em russo, liderados por Lenin, defendiam a ideia de fazer a luta armada para chegar ao poder. Mensheviks, que significa minoria em russo, liderados por Plekhanov, defendiam a ideia de conquistar o poder através de vias pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Os bolcheviks dariam origem ao Partido Comunista da União Soviética. Em janeiro de 1905, houve uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Pertesburgo, cujo objetivo era entregar um abaixo-assinado Kizar, pedindo melhores condições de vida. A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo, matando mais de mil pessoas. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrendo e provocou uma onda de protestos em todo o país. Diante da pressão revolucionária, o Kizar promulgou uma constituição, permitiu a convocação de eleições para a Duma e legitimou o Soviet. A Rússia tornava-se, assim, uma monarquia constitucional, embora o Kizar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada. Na realidade, o governo kizarista ganhou tempo e reagiu contra os movimentos sociais e os soviets. Soviet em russo significa conselho e foi instituído para que operários, soldados ou camponeses tivessem espaço na política russa. Os trabalhadores e soldados poderiam escolher seus representantes para os soviets, e estes se encarregariam de levar suas petições ao Kizar. Os soviets originários das fábricas e dos soldados eram mais próximos às teses socialistas, enquanto os formados pelos camponeses eram mais conservadores. Mais tarde, os soviets teriam um papel essencial na Revolução de 1917. Outro fator de descontentamento foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa. A Rússia foi vencida pelo Japão, que era considerada um povo inferior por eles, e teve que ceder algumas ilhas para este país. Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Triplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo encontrava-se despreparado para o confronto. As consequências foram derrotas em várias batalhas, que deixaram a Rússia enfraquecida. A guerra também provocou crise econômica, pois todos os recursos disponíveis iam para frente de batalha. E assim, houve a escassez de alimentos no campo e na cidade. Em fevereiro de 1917, o movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando em São Petersburgo e que se espalharam por várias cidades. Os camponeses também se rebelaram no campo. A maior parte dos militares aderiam aos revolucionários e forçou a abdicação do Kizar Nicolau II em fevereiro de 1917. Após a abdicação do Kizar, forma-se um governo provisório sobre a chefia de Kerensky. Nas primeiras semanas, o governo conseguiu pacificar os revoltosos. Decretou-se a liberdade de imprensa e se permitiu a volta dos exilados políticos, como por exemplo Lênin. Neste momento, Lênin tinha grande popularidade e pedia a instalação de um governo de trabalhadores, ou seja, a ditadura do proletariado. Os bolcheviques, liderados por Lênin e Trotsky, organizaram um congresso, onde defendiam lemas como Paz, Terra e Pão, e todo o poder aos soviets. Kerensky se veria envolvido em disputas entre liberais e mexeviques. Estes dois grupos queriam a permanência da Rússia na guerra e não tinham a intenção de fazer grandes reformas políticas no país. Por outro lado, os bolcheviques cresciam em importância e desejavam implantar um governo socialista. Os protestos contra Kerensky não demoraram a acontecer, e o governo provisório os reprimiu e mandou os participantes para a prisão, tal qual fazia o governo kizarista. Desta forma, no dia 25 de outubro, operários e camponeses, sob a liderança de Lênin, derrubam o governo de Kerensky e tomam o poder. Ao contrário da Revolução de Fevereiro, que ocorreu de forma espontânea a partir de greves, a Revolução de Outubro foi planejada e levada a cabo pelos bolcheviques. Os soviets tomaram pontos estratégicos da capital, agora chamada Petrogrado, e invadiram o Palácio de Inverno, derrotando o governo de Kerensky. Uma vez instalado no poder, Lênin toma três medidas. Paz imediata com a Alemanha, distribuição de terras entre os camponeses e instalação de soviets, que seriam os verdadeiros representantes do povo. O primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da guerra. Para isso, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk com as potências centrais. Este tratado determinava a entrega da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além de territórios no Império Otomano e na região da Geórgia. Os quatro primeiros anos de governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abolou profundamente o país. A fim de conter a Revolução, países como Inglaterra e França invadem a Rússia. Nasce o Exército Branco, formado por antibolcheviques. Para se defender, Leon Trotsky cria o Exército Vermelho, formado pelo Exército Russo e revolucionários que derrotam o Exército Branco. Com a vitória do Exército Vermelho, a permanência dos bolcheviques no poder estava garantida. A Revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento em julho de 1918. Para restituir a confiança no governo, foi criada a ANEP, Nova Política Econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. A aplicação desta nova política econômica promoveu o crescimento industrial e agrícola da Rússia. Em 1922, foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob a liderança de Lenin. Após sua morte, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Os dois dirigentes discordavam em muitos aspectos da implantação do socialismo na Rússia. Stalin defendia que o socialismo deveria ser implantado em um só país, enquanto Trotsky desejava exportar esta ideia a todos os países. Em 1925, durante o 15º Congresso do Partido Comunista, as teses de Stalin foram vencedoras e Trotsky abandonou o partido. Trotsky foi expulso do país e, em 1940, morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a União Soviética conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo em que passava por um crescimento econômico vertiginoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, lutando ao lado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Após o conflito, a União Soviética seria alçada à condição de segunda potência mundial. Agora que estudamos sobre a Revolução Russa, vamos fazer um resumo? A Revolução Russa de 1917 foram dois levantes populares ocorridos em fevereiro e outubro. No entanto, a agitação social vinha de longe. Em 1905, manifestantes pediram a Kizar Nicolau II melhores condições de vida, mas foram rechaçados a bala. Este evento passou a história como o Domingo Sangrento. Como consequência, o monarca procurou modernizar o país, com eleições para um parlamento e uma constituição. Com a entrada da Rússia na Primeira Guerra, a situação só piorou. Vários soldados desertaram. Oficiais passaram a conspirar contra o Kizar, e este foi deposto durante a Revolução de Fevereiro. Embora tenham abolido a monarquia, muitos revolucionários achavam que não era suficiente. Assim, um novo golpe de Estado é dado, desta vez pelos bolcheviques e camponeses, que instituem um regime mais próximo ao socialismo através da Revolução de Outubro. Liderado por Lênin, o governo bolchevique retira a Rússia da guerra e tem que enfrentar uma guerra civil durante quatro anos. Vitoriosos, os revolucionários passam a construir um país sob os princípios do socialismo, repartindo as terras entre camponeses e estatizando empresas. Este foi mais um vídeo de história, dessa vez com um evento que mudou o mundo inteiro. Espero que você tenha entendido todo o contexto histórico e o conteúdo que mostramos aqui. Agora, é só compartilhar com quem também precisa saber mais sobre a Revolução Russa.